2024 não acabou, mas já sabemos que Wukong pode ser o jogo que mais vendeu no Brasil e no mundo. Se liga, esse aqui é o jogo do macaco que muitos compararam com Dark Souls, mas tem umas pequenas diferenças. É inspirado naquela mesma lenda que Dragon Ball se baseou na era do Goku criança. E aí, meu amigo, esse jogo tem um relato de que ele vendeu 18 milhões de cópias. É um negócio muito absurdo, é muito jogo vendido. Aí, dá pra falar que ele é um grande sucesso, mostrando que aquela tendência de várias empresas investirem em jogos multiplayer, ou jogo como serviço, bom, estão largando espaço pra fazer novos jogos que poderiam ser single player. E esse jogo aqui, pra mim, surgiu do nada e já entregou tudo. Isso aqui é muito bom, ver que o mercado de games ainda tá crescendo.